A revista alemã Kikar faz, esta quarta-feira, um ponto de situação sobre o mercado de inverno do Eintracht Frankfurt e não esquece o nome de Daishi Kamada, garantindo que o médio ofensivo japonês esteve mesmo muito perto de ser a reforço do Benfica nos últimos dias do mercado de verão. Dois dias antes de fechar o mercado, Kamada foi seduzido por Roger Skadit e até teve bilhetes de avião comprados para Lisboa, pode ler-se no artigo da Kikar, onde se explica ainda que foi Oliver Glasner, treinador do conjunto germânico, a convencer Kamada a continuar em Frankfurt. Ainda assim, o objetivo do técnico é segurar todas as estrelas da equipa, para além do japonês, também Kevin Trapp teve um pé no Manchester United nos derradeiros dias do defeso, mas acabaria por, tal como Kamada, continuar na Bundesliga. Neste momento ao serviço do Japão no Mundial do Catar, Kamada tem 12 golos e 4 assistências em 22 jogos esta temporada, a partir de 1 de janeiro, poderá comprometer-se com qualquer outro clube a custo zero para 2023-2024. O contrato do nipónico, contratado pelo Entracht Frankfurt ao Sagan Tozu em 2017, termina no fim da época e também o Borussia Dortmund está atento à situação do jogador. Quero saber de você nos comentários, qual é a sua opinião sobre essa notícia, e se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as informações do Benfica, te vejo no próximo vídeo, até mais.